Aplausos Tudo bem, Ana? Tudo? Tudo bem, olha. Tudo? Obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui participando. Como que você conheceu o show de Calouros? Na verdade foi assim, o meu pai veio aqui trazer o meu avô pra ir no médico e ele viu no jornal e daí ele veio aqui, acho que veio aqui conversar com você e daí ele já me inscreveu já e me conheceu. Que bacana, olha aí, a Folha de Campo Lago, né, que fez uma matéria muito legal do programa, né? Vai ser uma matéria agora também no Fato. A gente agradece a todos os meios de comunicação, a todos os amigos. Graças a Deus a gente é amigo de todo mundo, então o pessoal, todos ajudam, né, e ajudam a divulgar o nosso programa. O palco é todo seu, tá? Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Se você esteve tão presente e eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh, que já não é bem assim Oh, oh, já está tão perto o fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não me entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor E bem diferente Mas tem que partir de você Oh, oh, o amor Fazer por merecer Oh, oh, porque não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você também Diz pra mim Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder E a velha chama reacender Pra não te perder Ana Flávia Ana Flávia de Colombo Que maravilha Parabéns, Ana Obrigada Que maravilha, hein, gente Ó, recebam os aplausos do programa E agora eu quero conversar com a minha amiga A Cleia A Cleia Tudo bem? Uma boa tarde Nossa, que bom que você tá aqui no programa Obrigada, agradeço pelo convite E quero dizer que estou muito feliz Muito feliz por você Por estar vendo você aqui hoje neste programa Te desejo boa sorte Tudo de bom E acredito muito No seu potencial No seu talento Obrigado, obrigado A Cleia é uma amiga assim Incrível, né, Cleia? Como está essa experiência de vereadora? Teu primeiro mandato? Como que tá essa história? Uma experiência nova Estou gostando bastante Muita correria Muito trabalho Eu imagino Muita dedicação E o nosso povo campolarguense merece, né? Merece que a gente lute Que a gente trabalhe honestamente Lute pelos seus direitos E represente, fiscalize E trabalhe a cada dia, né? Obrigado, Cleia É isso mesmo É isso mesmo Cleia, eu quero que você fale da Ana Flávia Ai, Ana Que veio de Colombo participar do nosso programa Parabéns E a música que fala de amor é maravilhosa, né? Adoro essa música E você tem um vozerão, menina Muito obrigada Parabéns mesmo Do fundo do coração Você é sucesso, com certeza E vai passar pra próxima fase Olha aí, Ana Tá na próxima fase Parabéns, Ana Valeu Obrigado você, tá? Olha aí Então vamos chamar o nosso segundo candidato, né? Ele vem ali do Jardim Social Quem será? Tem pessoal do Jardim Social aqui? Ei Ei Isso aí Eu conheço ele, tem um talento incrível Quero chamar ao palco agora, Guilherme Augusto Tudo bem, Guilherme? Vem pra cá E daí, como é que você tá? Ah, tô bom Maravilha O Guilherme, o Guilherme, gente Esse menino aqui ele toca bateria, toca violão Tem mais algum instrumento que eu não tô sabendo? Agora eu tô tentando aprender a tocar guitarra Pelo amor de Deus Vai virar um maestro então Porque já tá estudando Tá estudando em Curitiba, né? Partitura Onde que você tá lá? Tô lá no Conservatório de Música Popular Brasileiro Olha aí, tá assim caminhando, né? Filho da Kátia, do Reginaldo É um talento de Campo Lago Que tá aí se formando, né? Os pais estão dando todo o apoio Isso é muito importante Que música você vai cantar pra gente? Foi você quem trouxe do Edson Hudson O palco é todo seu Vai lá, sucesso! Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor, sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou, não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o som Só quero o seu amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora eu sei o que é amar Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor Meu coração vai doer Te amo demais e não vou deixar tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Guilherme Augusto do Jardim Social recebe os aplausos do programa Maravilha, parabéns Guilherme Obrigado Parabéns, olha que bacana, música linda né Edson e o Hudson gravaram essa música, é maravilhosa Vamos falar aqui com o nosso amigo Célio Vigilato Como é que tá meu irmãozinho? Tudo bem? Tudo bem Silvio, tudo bem a todos aqui presentes, pessoal de casa É uma satisfação ver esse projeto seu acontecendo, sucesso realmente é o que nós desejamos Obrigado O seu sucesso vai ser a nossa alegria com certeza E a gente estar aqui e poder presenciar já os primeiros artistas passando por aqui com certeza é uma satisfação Sim, sim No início até foi complicado porque a gente acabou divulgando meio que em rede social né E o pessoal foi fazendo inscrições Acredito que agora a partir do primeiro mês que vai ao ar os programas Acredito que mais gente vão se inscrever Inclusive você divulgou no seu programa Que deu uma força enorme Porque as pessoas através da sua audiência também nos procuraram né E isso é muito importante, me fala de você um pouquinho como é que tá o programa, como é que tá a tua vida Pois é, a vida, graças a Deus né, que nos ilumina todos os dias, tá muito boa Tá muito bem né, e até porque na Rádio Ágape o programa Show de Notícias é um programa de um horário realmente fantástico O horário de almoço, onde as pessoas estão em casa, estão sempre acompanhando e querendo saber o que tá acontecendo na cidade Isso tem me dado uma alegria muito grande E o programa Fim de Tarde, às 17 horas na Rádio Ágape, pra tocar música Cetaneja, Gaúcha e Raiz E que é o marco de mais de 15 anos já né, a gente com esse programa Fomos e voltamos pra Rádio Ágape né, então tá muito legal Legal Célio, legal O Célio é do interior né Célio? Sou sim, sou nascido em Japira, Paraná Mas você já é Me criei logicamente em Baiti, onde eu comecei com rádio aos 12 anos né Ah que legal, mas em Campo Lago você já tá o que, 30 anos? 20 anos, 23 anos É Campo Larguense de coração já 23 anos já em Campo Largo, minha família formada aqui né, então me considero um Campo Larguense Beleza, Célio Pois é, o Guilherme tá de parabéns, porque o menino tá no meio da música Então o que falta pra ele logicamente, isso ele vai conseguir com o tempo que é se soltar no palco Mas o tempo certinho da música, vi ele pela primeira vez cantar e tocar na igreja né, achei muito legal isso da família Começou na igreja Esse é o exemplo já vindo da família, parabéns, vai seguir sim, vai melhorar, é só se soltar né É isso aí Guilherme, tá classificado pra próxima fase, parabéns tá, um abração, tudo bom pra você tá Valeu, obrigado por ter vindo no programa É isso aí gente, é isso aí Vamos chamar a nossa próxima candidata né, ela vai cantar a música Repara Vamos chamar ao palco, Arita Boa tarde Brasil, estou ao vivo, tudo bem? Tudo bem Silvio Santos Deus do céu, você vem da onde? Vai jogar aviãozinho hoje, final de Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande Ah, você não me conhece Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande